E começa em Niterói, no Rio de Janeiro, o julgamento do homem que confessou ter assassinado a juíza Patrícia Ascioli. O crime aconteceu em agosto do ano passado. O julgamento do acusado Sérgio Costa Júnior começou por volta das 9 horas de hoje. Ele é réu confesso do assassinato da juíza Patrícia Ascioli, morta com 21 tiros, em agosto do ano passado. Sérgio Costa Júnior é cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro e vai responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e por formação de quadrilha. Serão ouvidas seis testemunhas. O júri é presidido pelo juiz Peterson Barroso Simão. Outros dez acusados de envolvimento no crime ainda serão julgados. A pedido do juiz, a segurança no fórum foi reforçada. Na época do crime, a magistrada Patrícia Ascioli atuava na 4ª Vara Criminal de São Gonçalo e havia julgado vários processos envolvendo policiais militares.